Existe, obviamente, um provérbio famoso na Bíblia, e vamos concluir porque estamos neste espaço maravilhoso, e preciso dizer mais uma coisa sobre a Bíblia. Ser silencioso e sabe que eu sou Deus. Um dos provérbios mais profundos da Bíblia. Claro que a Bíblia é uma amálgama de todo tipo de coisas, mas existem algumas joias maravilhosas. Ser silencioso e sabe que eu sou Deus. Por outras palavras, o transcendente, o divino, só pode ser encontrado através da quietude. E se reparares em todas as palavras que compõem este provérbio? Ser, ser, sentir o ser que tu és. Eu sou, o ser, o verbo, são o mesmo, pertencem à mesma palavra. A primeira pessoa do singular do verbo ser é eu sou. Parecem palavras diferentes. Ser, ser silencioso, sem pensamentos. O ponto de vista da mente é, eu preciso resolver os problemas. Isso tem o seu lugar. Mas a profundidade de ti não precisa resolver nada. Na realidade, a sedes é uma inteligência mais profunda. É uma inteligência incondicionada. E isso é o conhecimento. É o saber do qual surge o conhecimento intuitivo. Ser silencioso e sabe que eu sou. Volta ao ser, o verbo, Deus, o Um. Atemporal, transcendente, sagrado, Um. Ser silencioso e sabe. Cada palavra significa o mesmo. É uma expressão do mesmo. Ser silencioso. Sabe que eu sou Deus. Isso é lindo. Quando você permite, as pessoas mudam. E por vezes não. Mas é muito mais provável que eles mudem se você trazer a aceitação. Se você não se opor contra a pessoa que esteja sempre colocando As suas bagagens velhas em cima de você Nada mais disso, nada mais do que a sua identidade egóica Que é continuamente reforçada através dos julgamentos e críticas a você As críticas que essa pessoa faz a você Apesar dela não ter consciência disso Asegura o ego dessa pessoa Faz assegurar o falso senso do ego desta pessoa Porque toda vez que ela critica você Ela está certa Ela está tão certa E não há nada que agrade mais o ego Do que se sentir que está certo Porque quanto mais vezes você está certo E quanto mais certo você está Maior o ego está E daí você se sente mais seguro Na percepção de quem você é É por isso que essa pessoa adora te criticar Mas é claro que ela não sabe o que está fazendo É um processo meio que inconsciente Mas se você é capaz de reconhecer Que é isso que ela está fazendo Você vai perceber que ela não é a sua mãe que está ali E que o verdadeiro ser da sua mãe Está em algum lugar debaixo de toda aquela história Está obscuro por detrás de todo aquele condicionamento do ego Ela está escondida em algum lugar debaixo daquilo tudo Entretanto, você acaba reforçando todo aquele padrão do ego Ao se opor de forma contrária a tudo aquilo E aí Muito obrigado E aí Obrigado.